Oi, crianças! A segunda parte de História, nós vamos falar sobre a cidadania ao longo do tempo. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre a cidadania em diversos aspectos. A ideia de cidadania é muito antiga, ela surgiu no século VIII a.C. na Grécia, uma sociedade em que os homens eram considerados livres e iguais. O poder não mais se concentravam na mão de apenas um único indivíduo, como ocorria no passado. Todas as decisões que afetariam a comunidade eram discutidas, deliberadas e votadas. Nesse período, a cidadania esteve longe de ser universal. Apenas era considerado cidadão aquele que possuía riquezas materiais e propriedades de terra. Já a cidadania da Idade Média, na Idade Média com o feudalismo, a cidadania encontrou bastante obstáculos, havendo inúmeros aspectos que inviabilizaram a sua existência. O poder do feudalismo era administrado pela Igreja Católica e o exercício desse poder era hierárquico e inquestionável. Sob essa estrutura não poderia existir cidadania, pois entre os gregos a cidadania era a igualdade entre os homens e o direito de discussão e deliberação para resolver os conflitos, enquanto no feudalismo o poder era dividido de forma arbitrária e os ditos da Igreja eram incontestáveis. No período entre os séculos XIV e XVI, que era denominado o Renascimento, foi a época de transição do feudalismo para o capitalismo e foi marcado pelo ressurgimento da cidadania. Era considerado o cidadão aquele que possuía o direito sobre as questões de cidade-estado. Tal direito não abrangia a todos. A cidadania era privilégio da elite que dominava naquela época. Já a cidadania de hoje, a prova vai falar um pouquinho sobre a cidadania de hoje. Aristóteles definiu o cidadão como todo aquele que tem o direito e, consequentemente, o dever de formar um governo. Hoje, ser cidadão abrange muito mais que isso. Ser cidadão é ter direitos e deveres e é ser reconhecido como um membro pleno e igual na sociedade. Já a cidadania é a conquista de tais direitos e os cumprimentos dos deveres. É através da cidadania que o indivíduo pode exercer seu papel fundamental no desenvolvimento da sociedade, lutando por melhores garantias individuais e coletivas e por direitos essenciais, como o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade. Um fato marcante que elevou a cidadania ao que conhecemos hoje foi a Carta de Direitos da ONU. Nela, afirma-se que todos os homens são iguais perante a lei, independente da raça, credo e etnia. Confere-se o direito a um salário digno, a educação, a saúde, a habitação e o lazer. Asegura-se o direito de livre expressão de militar em partidos políticos, sindicatos, movimentos e organizações da sociedade civil. No que diz respeito aos deveres, a Carta estabelece que cabe aos homens fazer valer os direitos para todas as pessoas, ter responsabilidade pelo grupo social, respeitar e cumprir as normas e leis elaboradas e decididas coletivamente. Vocês vão ler a página 28 e responder também as questões da página 29. Eu quero que vocês observem bastante essa imagem, como as pessoas estão vestidas, como elas estão se comportando, o que elas estão segurando, o que elas estão segurando, o que está acontecendo? É uma manifestação? O que é? Então, vocês vão ler as questões e respondê-las, ok? Um grande beijo!